Todo mundo acorda, tá entendendo? É pra você, é pra você, quer dizer, isso aqui, como você se sentiu? Quando você viu isso, mano, nunca, quer dizer, nunca se fez isso, mano, você tá percebendo? Você se sentiu? É pra, o teu coração, tipo, saiu, voltou em Angola, apanhou o voo, foi parar no Dubai, explica esse mano. É pra, é algo tipo que eu nunca vou esquecer, porque isso também não tem como esquecer, vamos ficar marcado pra sempre na tua vida. Olá, sou todo mundo, minha vida, Carlinho. Olá, sou Carlinho, é, 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 Carlinho. Isso, também tem todo o povo que tá ali. Eles foram pra te ver, eles não querem saber se iam apanhar a corona, eles querem saber que querem ver o que tá ali. Não, não, só pra quem, só pra alçar, mano, aqui, aqui não tem nenhum caso. Por isso é que as suas anão sem máscara, aqui não, aqui não tem coronavírus. Não existe. Nem, tá aqui, tá aqui. Minha vida não tem. Esse pai que dá não tem coronavírus, esse pai que dá não tem coronavírus, não tem coronavírus. Esse pai que dá não tem coronavírus, não tem coronavírus. Olha, ninguém tem aqui, ninguém anda de máscara, ninguém anda com gel, ninguém anda com nada. Eles, mano, tá tudo, aqui, aqui, pode andar à vontade, pode, pode ir, pode ir em qualquer sítio, não tem problema. É, eu vi já, mas tá ali, quando publicaram já nas páginas, esses vídeos, mano, vi já os feiticeiros, já comentaram em male. É, lhe receberam assim. Esse que aqui é a Mola Nem, todos lhe conhecem. Tchau. 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 Tchau.